Me confiarei, só o Teu nome tem poder Somente Cristo é a minha rocha Se fez fraco pra me salvar Na tempestade de meu Senhor Meu Senhor O grande é sobre mim E o Teu rosto eu puder ver Tua graça descansarei Seu amor em Ti eu viver Jesus em Ti eu viver Somente Cristo é a minha rocha Se fez fraco pra me salvar Na tempestade de meu Senhor Meu Senhor Amente Cristo é a minha rocha Se fez fraco pra me salvar Na tempestade de meu Senhor Meu Senhor Então nos céus Ele virá E a minha rocha Minha pertença Se fez fraco pra me salvar Se fez fraco pra me salvar Na tempestade de meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Se eu me enraquecer Se eu me enraquecer Se eu me enraquecer Eu me enraquecer O fogo andarei Só pra Ti que olharei Tua palavra Tua palavra me fortalecer Tua palavra me fortalecerá Tua palavra me fortalecerá Com Teus olhos na cruz Meus erros deixarei Na glória da Sua luz As ruínas poderão O Teu nome deve viver O Teu nome deve viver Fim é vento nas cinzas Na força do meu Deus Na forma de Tuas asas Eu descansarei Te amarei para sempre Teu nome louvarei